E esse canto que ele puxou, tem um refrão seguinte que diz Nós estamos aqui para louvar e para agradecer Por isso nós agradecemos a Deus por todas essas coisas boas Se cada um aqui fosse falar, com certeza tem alguma coisa De agradecimento, de louvor Da sua vida pessoal, da sua família, do seu grupo e organização Do seu sindicato, da sua escola, do seu trabalho, não é verdade? Então, tem um companheiro que eu quero louvar a Deus pela vida dele Ele no estado de São Paulo é o símbolo da resistência E também de denúncia, o grito contra a repressão Do sindicato, do trabalhador Nós celebramos no dia 30 de outubro Faz a harmonia Trabalho Tirar essa angústia que tem De cada um, de cada uma De ser humano Ser mais Humilde nesse momento E ter um Lembrarmos daqueles trabalhadores Que morreu lá há 180 anos Atrás E hoje a gente consegue Estar rezando por eles nesse momento É manter muito grande Eu acho que a gente não pode desistir da luta Porque se eles existem um erro de braços abertos Nós temos que acompanhar a luta dele no caso Ele veio para salvar o povo no caso E nós estamos aqui para manter essa luta A luta tem que ser constante no caso Sindicato Metalúrgico de Salto É um prazer imenso estar aqui hoje Junto com todos esses trabalhadores Eu acho que nós colocamos aqui no nosso meio A nossa luta A nossa força A nossa vontade A nossa vontade